Pessoal, a gente está aqui com mais Anthem na demo VIP, estamos explorando o jogo, aprendendo e vendo as coisas, e nesse vídeo aqui eu quero testar o Colosso, não necessariamente em batalha, mas a customização da lança Colosso. Então eu vou colocar um novo equipamento aqui pra gente poder colocar, e eu vou colocar aqui Hookbuster, que aí vai ser o estilo. Como eu expliquei no vídeo de customização passado, você pode, com cada lança, selecionar até 5 layouts de equipamentos, deixar tudo salvo e modificá-los de acordo com a sua gameplay. Então eu cliquei no Hookbuster, vamos voltar e vamos editar, ele tem algumas edições aqui parecidas com a outra lança, mas que vocês vão ver que basicamente é completamente diferente. Essa aqui é a lança para quem gosta do papel de tanque, de ir na frente, ele é pesado, lento, mas super resistente e super forte, então se você gosta desse tipo de papel em tudo quanto é jogo online, essa aqui é a lança pra você. Vamos mexer primeiramente nos equipamentos, ele tem equipamentos aqui, por exemplo, lançador pesado, vou botar esse canhão de cerco até porque é a única coisa que a gente tem, e aí a gente tem que ir fazer missão pra poder ganhar itens de acordo com cada lança, então armas, eu posso ter até duas armas, eu vou vir aqui e ver o que eu já ganhei jogando o jogo. Então eu posso, por exemplo, vir aqui e colocar um fuzil de precisão no nosso personagem, Maravilha. E aí vocês estão vendo no canto superior direito que tem um numerozinho, tá 47, isso aqui funciona como se fosse um sistema de luz de Destiny, é o seu poder total combinado com todos os equipamentos que você tem, e aí você vai ganhando status e ficando cada vez mais forte, então por exemplo, esse aqui tem um canhão automático comum e eu tenho que ver se eu tenho algum canhão automático comum, vou filtrar aqui por raridade e deixar aqui né, por tipo e tal, mas enfim, vamos ver ó, isso aqui é um canhão automático, é o que a gente tem com o nosso personagem, eu não tô vendo, aqui ó, tem um canhão automático com potência 12, também é comum, mas é um pouquinho melhor do que o que a gente tinha, e aqui tem um lança-granadas, eu vou colocar ele ao invés do fuzil de precisão, porque eu acho que de repente um personagem mais robusto como o nosso personagem possa se beneficiar mais de um lançador de granadas. Então ó, bota esse lança-granadas aqui, e aí ele vai ter um canhão automático de rajadas e uma lança-granadas como os seus dois equipamentos. Dispositivo de suporte, a gente pode colocar alguma coisa, o grito de batalha é o que a gente tem agora, coloca marcadores dos inimigos forçando-os a atacar o colosso, então esse aqui é como se fosse o provocar que a gente tá acostumado que ele grita e a galera toda foca nele, super útil aí pros tanques ajudarem e protegerem a galera que tá causando dano. Tá certo então, vamos pros componentes, vamos ver o que a gente pode acrescentar aqui de componente, vamos colocar essa inscrição ultra aqui, componente que melhora o equipamento ultra da lança e aumenta o dano em 5% com base no dano base. E aí a gente já foi ó, pra colosso incomum, tamo com 73 de poder, tá vendo, porque é importante a gente tá sempre customizando o nosso personagem e acrescentando coisas, não temos lançador de artilharia para colocar e basicamente é tudo que a gente tinha, temos que jogar mais com ele pra ganhar itens específicos dele, vamos pro visual, pra gente ver o que dá pra gente fazer ó, tronco, viliz, desgaste, animação, pintura, pernas e braços, esse aqui não troca a cabeça, vamos ver se troca o tronco inteiro, dá pra desbloquear alguma coisa? Oh, então ele troca o tronco inteiro cara, você pode desbloquear essa aqui ou manter essa aqui. Como eu falei no vídeo passado, essa parte que a gente tá desbloqueando é tudo questão de visual, ela não tem alteração de status nenhum, pra você poder ter a liberdade de fazer o seu personagem como você quiser e não ter aquela decisão tipo, poxa, eu quero colocar essa armadura aqui, mas essa armadura ela me dá mais 50 de dano, isso aí você coloca em outros lugares, isso aqui é só a parte visual. Então a gente pode colocar essa parada aqui, mas eu acho que essa aqui fica mais parecida com o Hulkbuster. Vamos ver um vinil aqui que a gente pode desbloquear, ó, a gente tem alguns já que a gente desbloqueou e tem outros, eu gostei desse amarelo aqui cara, mas não vai aparecer com a Hulkbuster, então eu não vou desbloquear nenhum deles. Vamos pro braço e vamos ver o que a gente pode desbloquear aqui, tem esse braço extra, vamos desbloquear com 25 moedas e ver como fica, na verdade o ideal é você ver como fica pra depois desbloquear, porque afinal de contas você tá gastando moeda, é só você ver aqui, clicar que você vai ver. Então esse aqui é o braço normal que a gente tem, esse aqui, mudou? Ah lá, agora mudou, é o novo braço que a gente colocou, ele muda principalmente nas ombreiras aqui e nas partes aqui de trás, então esse aqui é o antigo, vai, demora um pouquinho. Ah lá, antigo, novo. Então ele bota meio que uma armadura extra aqui, maravilha, acho que é isso mesmo né, esse aqui é o antigo. Ok, então a gente acrescentou uma ombreira especial aí, desgaste, vamos ver o desgaste, eu quero botar limpinho, quero o novo padrão, ah lá, bonitinho, acabou de sair da fábrica. Ah, animações, ele também tem animações, vitória padrão, a gente pode colocar as que a gente já tinha desbloqueado ali, pra ele poder tocar uma air guitar, que maneiro cara. Dá uma personalidade a mais ao nosso personagem, é o Hulk Buster tocando air guitar. E aqui, o padrão, a chegada do colosso de braços grandes, vamos ver, ah lá, ele abre o braço e bó, cheguei, que maneiro cara, legal, maravilha. Tem o emote de aceno, bater palmas, sinalizador, os emotes parece que todos eles funcionam pra todos as lanças e deve ter algum pra lança específica também. Pernas cara, vamos ver a perna que a gente pode desbloquear aqui, essa aqui ó, parece que ela tem uma proteção na frente diferenciada, vamos voltar e vamos colocar, o que a gente tem é essa, e essa aqui é a nova lá, esquema diferenciadinho aqui, ficou bacana né, ficou estiloso. Eu quero ir agora pra pintura caras, porque é aqui que a gente vai tentar fazer nascer o nosso Hulk Buster. Eu quero primeiro ver o material, temos material diferente, por exemplo, um metal envelhecido, um metal rústico e eu acho que o Hulk Buster, ela seria, ó, borracha desgastada, plástico reforçado, metal puro. Ah, aqui brilha muito cara, eu vou botar um metal rústico, isso, e aí a gente vem aqui nas cores, ah cara, então alguns materiais eles não vão permitir que a gente coloque cores padrões do jeito que a gente quiser, por exemplo, o metal. Então eu vou voltar aqui, eu vou tentar botar borracha de plástico reforçado, ou borracha desgastada, assim né, um pouquinho desgastada, e vamos pras cores de novo, aí ó, a borracha a gente já pode botar. A Hulk Buster, caras, ela tem esse vermelho, só que esse aqui tá muito saturado, então eu vou botar um vermelho mais clarinho nela, pra ficar mais da hora. O rosto aqui não vai dar pra mexer, né, mas a gente tem a parte secundária, vamos ver onde que tá o rosto, terciária, deixa eu ver aqui, ali ó, na parte do rosto a gente vai conseguir mexer. Então eu vou colocar uma pintura, panel antigo, metálica lisa, acho que vai ficar legal, pintura de engenheiro, vai ficar maneiro essa aqui, hein, e aí ó, a pintura de engenheiro a gente também pode modificar. Eu vou tentar aqui então nas cores personalizadas fazer uma cor meio mais fosco, um laranjado, meio Hulk Buster, aqui, acho que por essas bandas aqui a gente consegue, aí ó, um amarelo meio homem de ferro. E aí já deixa ela aqui, ok, tá selecionado, olha como tá ficando legal. E aí tem a terceira parte que é, hum, vamos botar aqui um plástico reforçado também, até pra gente ter liberdade de cores. Isso aqui eu acho que no material não influencia diretamente no, na capacidade da armadura, tipo assim, ah, eu tô botando plástico, então eu vou apanhar mais, é só visual também, e estilo de textura, porque senão você vai lá, ah, vou botar metal pra defender, né, então, não. Tá, tem a parte 4 aqui, pintura do painel, ele botou aqui o estilo de painel, eu vou botar, ah, ali, cara, que legal, a parte da ombreira, eu vou botar, então, um detalhe pra gente poder, ó, um couro fino, uma borracha. É muito louco essas texturas, cara, porque dá pra realmente ver. Vamos colocar aqui, então, nesta pintura, ó, dá pra botar dessa cor, mas eu posso botar um amarelo diferente, assim, só pra dar uma, uma vivesse, por assim dizer, botar um negócio um pouco mais vivo. Deixa eu botar a cor personalizada, porque não tem o amarelo que eu quero. e a gente já bota um amarelo mais claro. O problema é que o amarelo, nesse material aqui, ele fica meio esverdeado, a gente tá indo também pro lado verde do amarelo. Ah, deixa assim, né, um pouquinho mais amarelado, e a nossa Hulk Buster tá nascendo. Maravilha! Show de bola! E agora aqui, ó, a parte 4, eles botaram nylon. Eu acho que eu vou deixar o preto mesmo, o que vocês acham? Botar um metal aqui também, se a gente quiser. Olha lá, ela fica meio prateada e tal. Vou botar o preto mesmo. Deixa essa pintura comum aqui. Um tecido nylon. Olha que legal o tecido, cara. Deixa o nylon mesmo então. Maravilha! E aí a gente pode botar o preto. Eu acho que o preto vai dar mais... Ó, isso aqui fica muito papagaiado. Não sei. Deixa ele preto mesmo, que aí ela vai dar um destaque maior. Show! E aqui tem essa última parte, que é... Vamos ver... Vou botar um metálico liso, dá um painel. Até porque o metálico, ele não deixa a gente ter certa liberdade. Ó, uns detalhes em azul. Eu vou botar um detalhe amarelado, tipo o amarelo que a gente botou nessa parte aqui. Pra poder dar um contraste diferente. Pode botar um verde, fica louco também. Ou um vermelho mais claro. Vermelho mais claro, né cara? Fica melhor do que esses detalhes em amarelo. Então vamos botar um vermelho aqui. Gostei. Achei que ficou bem da hora. E aí cara, convenceria como uma Hulk Buster esta lança de ataque de elite aí, conhecida como... Deixa eu ver o nome dela. Que eu não lembro o nome dela. Colosso. Tipo Colosso. E aí a gente criou uma espécie de Hulk Buster improvisada. Pra poder mostrar a vocês um pouco mais do sistema de customização de personagens de Anthem. E do que é capaz, o que a gente pode fazer. É claro que notem que essa demo só traz duas modificações. Então a gente viu que no tronco a gente pode desbloquear apenas uma. Mas o jogo completo vai trazer um monte. Isso aí acho que não ia ficar nada a ver com a Hulk Buster. Mas é bem da hora esse visual, né? Ele bota meio que uma capa assim na frente. E fica muito legal. Mas temos poucas coisas aqui. Eventualmente a gente tem mais. Eu tinha falado na live um desejo. Que eu acho que difícil de acontecer, mas que seria da hora. Seria uma parceria tipo a Marvel fez com o Fortnite. Fazendo com o Anthem. E aí a gente tendo equipamentos mesmo que pra comprar do Homem de Ferro. Acho que ia ser muito da hora. Não sei se vocês, mas dificilmente vai acontecer. Bom, obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. Anthem chega aí no dia 22 de Fevereiro pra PC, Xbox One, Playstation 4. É um jogo online. Confira as outras gameplays aqui do canal. E de repente a gente vai trazendo mais se vocês quiserem. Então deixa aí sua inscrição, seu joinha e compartilha. O que quer no botão de compartilhar aqui? Manda pro Twitter, por Instagram, por onde for. Onde você tiver rede social, no WhatsApp, pros seus amigos. Beleza? E é nóis. A gente se vê e tchau.